A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde vai realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C nas aldeias indígenas de todo o país até o final do ano. A repórter Priscila Machado tem as informações. Os profissionais de saúde vão até as aldeias para fazer os testes, por isso não vai ter necessidade dos indígenas se deslocarem até os postos de saúde das cidades. Sobre o assunto, eu converso com Antônio Alves de Souza, Secretário Especial de Saúde Indígena. Secretário, por que é essencial esses testes nas aldeias? Primeiro, que a gente oferece à população indígena um acesso mais ampliado do serviço de saúde. Segundo, é um conforto porque a população pode ser atendida diretamente na aldeia sem necessidade de ser trazida para os centros urbanos. Terceiro, porque dá segurança maior à nossa equipe que pode, por meio desse teste, ter o diagnóstico com a intervenção terapêutica mais ágil e com isso agilizar o tratamento para essa população. Quais são as doenças que podem ser detectadas? Quais são os exames? Nós fazemos um teste para quatro tipos de doenças, sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Até as aldeias de mais difícil acesso vão receber esses exames? Temos distritos hoje cujo acesso se dá por meio só de aeronave, que é o caso de Roraima, José Anomame, que inclusive essas equipes já foram treinadas, já estão aplicando esse teste. Temos aquelas que chegam nas aldeias por meio de barcos, que ficam até 12 dias navegando, também estarão utilizando esse teste. Portanto, onde houver indígena e nossas equipes trabalhando, nós estaremos levando esse teste, promovendo o acesso mais rápido para essa população. Então, vamos lá.